Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. Na série e bondagem, a tensão continua inabalável. O episódio que esperávamos em cativeiro finalmente chegou. Estamos à espera há semanas. As vezes ficamos com raiva. As vezes comíamos as unhas de raiva, mas esse dia chegou. Agora Orhun aprendeu definitivamente os factos. Quero dizer, é demais pensar que rir é inocente ou algo assim, como antes. E com as suas provas, ele já descobriu oficialmente. Naturalmente, a contribuição de Yavuz para este trabalho é inquestionavelmente muito grande. Por que Orhun havia dito a Yavuz para não fazer pesquisa sobre esse assunto quando ele desistiu completamente da esperança de Hira? Mas Yavuz não o ouviu. E acreditando que Hira era inocente, ele continuou sua pesquisa. E essas pesquisas terminaram com um desenvolvimento muito bom. Yavuz foi a Orhun e começou a contar tudo. Primeiro, houve gravações de câmeras de Hira indo para o quarto de hotel de Cianjir. Ele descobriu que o guarda de segurança ali propositadamente manteve Hira por muito tempo, embora não houvesse mal funcionamento no elevador. O que significa que a pessoa que queria que a Hira fosse para lá disse que parece que a estavam a atrasar para coincidir com a nossa partida. E ainda não acabou. As mensagens foram enviadas através de uma ligação internacional através de uma aplicação informática. Por isso, disse que Hira não enviou nenhuma das mensagens. O Sr. Orhun disse que está claramente entendido que a Sra. Hira é inocente em resultado desta informação. Orhun ficou surpreso com o que fazer quando ouviu isso. Por que ele não queria que acontecessem as mesmas coisas? Ele já havia cometido uma grande injustiça a Hira antes. Mas este era maior do que ele. Ele se perguntou como eu voltaria a olhar para o rosto de Hira. Ele tem dito a verdade todo este tempo, e eu não acreditei nele. Acreditei nas mensagens erradas que vi, disse ele. Hira, por outro lado, não sabe que Orhun aprendeu os factos. Orhun, por outro lado, pode não ter aprendido os fatos exatos no momento. Por que ele ainda não descobriu que Neva fez essas coisas? Mas mesmo que Hira saiba tudo, ela não conta a Orhun sobre eles. E ele não vai contar. Por que ele sabe que Orhun não acreditará nele? Ela já não sente nada por ele. Nos novos episódios, assistiremos a um Orhun que lamenta muito o seu erro. Orhun cometeu um grande erro, mas ele ainda ama Hira. E ele fará mais do que tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistar o coração dela. Por que ele não quer perder Hira mais uma vez? Mas o que Hira fará quando vir este mau estado de Orhun? Quando ele perceber seu erro e se desculpar, Hira o perdoará. Se Hira perdoar Orhun imediatamente, realmente não vai servir para Hira. Por que ele a acusou de grandes mentiras e coisas que ela não fez? E ele disse palavrões. Não é correto que alguém que disse estas coisas seja perdoado com um único pedido de desculpas. Espero que Hira não ceda imediatamente a Orhun. E ele o fará experimentar tudo o que Orhun fez. E qual será o próximo passo da Neva a partir de agora? Anote seus sonhos sobre a nova sessão abaixo. O que nos espera nas novas secções? Que surpresas nos esperam no episódio 260 da série Redemption? Por favor, curta e comente assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. Nos novos episódios, o cativeiro continua com o desenvolvimento de bombas agora. Orhun está muito próximo dos factos. Após sua conversa com Hira, ele imediatamente ligou para Yabuz. E perguntou-lhe se havia algum progresso. Porque todos os dias pensava que estava a fazer mais injustiça a Hira. E ele temia estar certo nesses pensamentos. Porque quando Hira veio pela primeira vez para a mansão, ela o acusou de ser um assassino. E então, quando percebeu seu erro, ofereceu-lhe uma vida muito agradável para se reparar. E fez tudo o que a Hira queria. E agora as mesmas coisas estão a acontecer de novo. Desta vez, ele está fazendo uma injustiça a Hira ao acusar Hira de outra razão. Mas muito em breve, depois de alguns episódios, tudo será revelado agora. Mas não importa o que Orhun faça para se reparar desta vez, ele não terá sucesso. Porque o Hira não é o mesmo de antes. Já não se esquece do que lhe foi feito. As palavras de Orhun a Hira e expulsá-la de casa não são realmente algo perdoável. A situação parece bastante difícil para Orhun. Mas Hira continua a ser a pessoa mais inocente nesta situação. Não se pode esperar que uma pessoa que tenha experimentado todos os males e tenha sido injustiçada e caluniada o perdoe facilmente. Orhun estava chamando-a para seu quarto para falar com Hira. Mas Hira tentou ficar longe porque não queria conhecê-lo. Em Afifa, chamou Hira ao seu quarto e disse que queria falar com ela. A Hira foi ao quarto do Afifi. Ele disse que queria falar comigo, senhora Afifi. Ele respondeu em Afifa. O que fez para voltar a irritar Orhun? Por que é que o Orhun quis falar consigo? Hira também deu a seguinte resposta. Não sei, disse ele, não sou o destinatário deste problema. Vai fazer esta pergunta ao teu filho. Ele deu a seguinte resposta sobre este assunto em Afifa. Orhun nunca aprovou o seu regresso aqui. Ele disse que odeia a sua presença. Mas ele disse que, se quisesse falar consigo, devia haver uma razão. A Hira disse que eu não fiz nada. Em Afifi, ele disse, ok, eu entendo. O que mais você pode fazer de qualquer maneira? Ele disse que podes ir embora agora, Afifi. Então Hira ficou com raiva. Nunca mais me digas essas palavras. Lembraste-me porque estive aqui antes. Deixe-me lembrá-lo desta vez. Ele disse que só estava aqui pela Ali. Talvez esteja a lembrá-lo de não esquecer os seus limites em Afifi, disse ele. Hira também deu a seguinte resposta. Convidaste-me aqui. Mas estou aqui pela Ali. Nenhuma outra razão poderia ter posto os pés novamente nesta assembleia. Dito isto, Hira saiu da sala. Afifi, por outro lado, ficou surpreso ao ver uma Hira cada vez mais forte e confiante. Pensou que alguém que escrevesse essas mensagens não seria essa pessoa, mas nunca disse nada. Por outro lado, houve bons desenvolvimentos na nova secção. No final, Yavuz encontrou uma boa prova. Ele havia acessado as câmeras de segurança do dia em que Hira foi ao quarto de hotel de Sianjir. Um homem que era segurança guiava a Hira. E uma grande quantia de dinheiro foi depositada a este homem da conta de Sianjir naquele dia. Yavuz contava a Orhun os acontecimentos que tinha encontrado. Ele disse que uma grande armadilha pode ter sido preparada para a senhora Hira. Orhun, por outro lado, entrou em um clima diferente quando ouviu isso. Porque, depois de fazer com que a Hira passasse por tanta coisa, havia a possibilidade de a Hira ser inocente. E esta situação colocou Orhun num labirinto diferente. Ele poderia ter feito a mulher que ele havia prejudicado antes passar pelas mesmas coisas novamente. E esta situação irritou Orhun. Na série e bondagem, o vento Hira continua a assoprar na mansão agora. A Hira já não se curva a ninguém naquela casa. E dá a todos a resposta que merecem. Especialmente as suas palavras a Orhun tornaram-se uma grande agenda. Orhun agarra a força Hira pelo braço no novo episódio e a leva para seu quarto. Ele está a ser rude com a rapariga de uma forma que ela não quer, dizendo que vou fazer-te uma pergunta. Hira responde a Orhun desta forma. Ele disse que se o senhor não é o Orhun de há uma semana, eu não sou o Hira de há uma semana. Ele disse que não há mais resposta a ser dada na pergunta a ser feita. Orhun não pôde dizer nada a Hira perante esta resposta. Porque ele já não estava tão zangado com ela como costumava estar. Ele acreditava que Hira era inocente por causa dos acontecimentos recentes. Mas Yavuz iria prestar atenção ao seu relacionamento com ela até encontrar uma prova definitiva. Ele sentiu que lhe tinha feito uma injustiça. Mas, no momento, sem saber dos fatos, ele estava tentando chegar ao caminho certo com uma centena de perguntas em sua cabeça. Por outro lado, na secção anterior, Hira tinha aprendido os fatos do lado de Jarrange. Eu até disse isso em nossos vídeos há algumas semanas. Eu disse-lhe que ia dizer-lhe a verdade porque não queria que a Hira ficasse mais chateada. E assim aconteceu. E depois que Hira descobriu os fatos, ela foi falar com Neva. Mas, é claro, ele não dirá a Orhun o que aprendeu. Ele não quer provar a si mesmo para ela e odeia Orhun mais. Indo para o quarto de Neva, ele disse as seguintes palavras para ela. Está por detrás desta armadilha nojenta. Aquelas mensagens, aquele presente, e aquela mensagem a chamar Minurcha no hotel. Fizeste tudo. Não me digas que são mentiras. Neva olhou para Hira com grande espanto. Estás maluco? Ele disse, percebes o que estás a dizer? Ele gritou para Hira calar a boca e disse. Ele disse que não és a última pessoa a dizer-me quem sou. Já suspeitava, mas não podia ter a certeza. Mas agora tudo saiu. O teu irmão confessou tudo. Eu disse ao teu irmão, também estou a dizer-te. Agora deixa-me em paz. Não te metas comigo. O que está passando por mim agora, mas eu deixo você para Alá. Ele disse, que o meu senhor vos castigue. E ele saiu da sala. Ao ouvir isso, Neva sofreu um grande choque. Para Hira descobrir tudo significava a interrupção de todos os seus planos. O irmão disse que o farei pagar muito por isso. Por outro lado, a tensão entre Nurcha e Kenan decaiu. Por que Kenan decidiu deixar Nurcha? Então o casamento deles ia acabar. Nurcha, por outro lado, não queria isso e se opôs a Kenan. Você provavelmente esqueceu porque nos casamos, disse ele. Não, não me esqueci em Kenan, mas ele disse que seria melhor para nós dois. Por outro lado, Neva foi ao hotel onde estava hospedado para pedir uma conta ao irmão. Irmão, o que pensa que está a fazer? O que significa contar tudo a Hira? Já falamos sobre isto consigo, o que conseguiu quando lhe disse a verdade? Você pensou que ele iria amá-lo quando ele disse essas coisas? Ele gritou para Siangir. Você perdeu completamente o controle, eu não o reconheço mais, disse Neva. Em Siangir, o senhor estava se movendo muito controlado com o que estava fazendo, disse ele. Ele respondeu gritando com Neva. Ele disse que eu sou Neva Demirhanli. Siangir não aguentou mais e confessou. Ele disse que não é de Demirhan. Ele gritou para Neva, dizendo que você é adotado. Neva teve outro grande choque em cima disso. Na mansão, a Fifi soube que Hira e Orhun estudavam na escola de Ali. A Fifi ficou muito zangado porque Hira foi para a escola de Ali. Orhun e Hira deixaram a sala do diretor da escola. Orhun disse a Hira, estou esperando no carro. No pensamento de Hira, Orhun usou uma frase como porque talvez. Hira se perguntou se Orhun percebeu seu erro. Mas Hira pensou nas memórias do passado e disse que Orhun não faria tal coisa. Orhun está esperando por Hira do lado de fora com a porta do carro aberta. Infelizmente, Hira não entrou no carro de Orhun e passou sem dizer nada a ele. Naquela época, Yavuz ligou para Orhun. Yavuz disse a Orhun, vou falar com o funcionário do hotel, venha também. Siangir liga insistentemente para Neva, mas Neva não atende o telefone. Siangir enviou uma mensagem de voz para Neva. Siangir enviou uma mensagem a Neva dizendo, eu sei tudo o que você fez, vou confrontar aquele funcionário do hotel com Orhun. Neva imediatamente ligou para o funcionário do hotel e disse-lhe para fugir dali. Naquele momento, Siangir gritou para ficar logo atrás do funcionário do hotel. O funcionário do hotel entrou em pânico e começou a fugir de Siangir. A perseguição continuou do lado de fora. Infelizmente, o funcionário do hotel foi atropelado por um carro na estrada. Do outro lado, Kenan entrou no escritório. Kenan perguntou a Fatih e Seailan onde está Narsa. Kenan soube que Narsa faria um empréstimo e daria o dinheiro a Hazit. Narsa entrou na casa de Rashid e começou a conversar. Narsa deu uma sacola cheia de dinheiro para Rashid e disse, isto é seu. Nesse momento a campainha tocou e Kenan entrou. Narsa disse a Hazit, dê-nos a custódia de sua filha e todo esse dinheiro será seu. Enquanto isso, Kenan entrou rapidamente na sala. Kenan tirou duramente o dinheiro e a bolsa da mão de Rashid. Ele disse a Kenan Hazit, temos um acordo com você, você receberá a escritura do escritório. Kenan agarrou o braço de Narsa e a levou para fora de casa. Ele disse a Kenan Narsa na rua que não cabe a você interferir em meus assuntos. Narsa acabou de dizer a Kenan, não quero que seu cargo seja tirado de você. Narsa disse a Kenan, eu queria compensar meu erro. Kenan teve momentos emocionantes e pediu desculpas a Narsa. Kenan disse a Narsa, não tem nada a ver com você. Só quero terminar este trabalho completamente. Ele disse a Kenan Narsa, darei a escritura do cargo a Hazit amanhã. Por favor, não vamos estender mais esta questão. Ele disse a Kenan Narsa que iniciará o processo de divórcio amanhã. Kenan disse a Narsa que, como vamos nos divorciar por acordo mútuo, nos divorciaremos em uma sessão. Por outro lado, Yavuz viu que o funcionário do hotel foi atropelado por um carro e foi imediatamente até ele. Naquela época, Orhun chegou lá. Yavuz Orhun disse que o funcionário do hotel foi atropelado por um carro e ficou inconsciente. Orhun foi até o funcionário do hotel caído no chão. Orhun perguntou ao funcionário do hotel por que Siange lhe enviou dinheiro. Orhun disse ao funcionário do hotel, conte-lhe tudo o que você sabe. Mas o funcionário do hotel não consegue falar. Infelizmente, o funcionário do hotel morreu. Orhun não conseguiu aprender nada da boca do funcionário do hotel. Siange observa de longe o que está acontecendo. Siange ficou triste com a morte do funcionário do hotel. Ele disse que, segundo Siange, ele é a única pessoa que pode absolvê-lo. Do lado de Mihaly, Hira entrou na mansão. A Fifi perguntou a Hira por que você estudou na escola de Ali. Hira disse, fui para a Fifi porque o diretor da escola me ligou. A Fifi disse a Hira, espero que você não esteja pensando em mais nada. Hira disse a a Fifi, eu não sabia que Orhun frequentava a escola de Ali. Hira disse para a Fifi, não pense em nada além da sua mente, fui lá por necessidade. Na mente de Iziki estava o medo de que Orhun e Hira pudessem se reunir novamente. Orhun e Yavuz ainda estão no local onde o funcionário do hotel foi atropelado. Yavuz disse a Orhun que só tínhamos esse homem e ele sabia de tudo. Orhun disse a Yavuz como se o homem tivesse sido morto de propósito. Orhun disse a Yavuz que esta situação era muito ruim justamente quando íamos aprender tudo. Yavuz disse a Orhun que estamos investigando as mensagens enviadas à senhora Hira. Yavuz disse a Orhun, mas isso levará algum tempo e é uma coisa difícil. Orhun disse a Yavuz para começar sem perder tempo e foi embora. Neva está em seu quarto, ligando nervosamente para o funcionário do hotel. No entanto, o funcionário do hotel não pode ser contactado por telefone. Neva pensa que o funcionário do hotel foi pego por Siangir. Orhun entrou na oficina do mestre Yacup. Orhun e Yacup começaram a conversar. Orhun contou a Yacup sobre os últimos desenvolvimentos. Orhun disse a Yacup, será que houve uma conspiração contra Hira? Orhun disse a Yacup que a única pessoa que sabia que Hira era inocente estava morta. Orhun perguntou a Yacup como vou aprender a verdade agora. Yacup disse a Orhun que ele deveria ser paciente e que o resultado não seria alcançado imediatamente. Orhun disse a Yacup que é muito difícil ter paciência, não aguento mais. Já era noite na mansão de Mirhanli. Antes de Hira sair da mansão, a cozinha aquece leite para Ali.